Bailão, mexendo o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Tanto que eu amava ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter E hoje a gente nem conversa Tô decente de atuar Que eu me joguei numa dela Que eu me joguei Eu disse eu Parado no bailão Bailão, mexendo o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu disse eu Parado no Bailão, mexendo o popozão E o popozão no chão E o popozão baixinho Joga baixinho Joga baixinho Oi, oi ,e eu Eu, no bailão, mexendo o popozão E o popozão no chão Eu, no bailão E o popozão, vai, 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 vai E eu, no bailão, mexendo o popozão Eu vou pôr sal no chão, eu vou pôr sal no chão, eu vou pôr sal Simbora lamba saia Meu metal, meu metal, que eles acabam Tanto que eu amava ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter, e hoje a gente nem conversa Tô decidido e é a dor, que eu me joguei no Mandela E eu me joguei, eu disse eu Parado no maizão, mexendo o pôr posão E o pôr posão no chão, e o pôr posão no chão E eu, parado no bailão, mexendo o pôr posão E o pôr posão no chão, e o pôr posão no chão E as dançarinas O pôzão, e o pôr Olha, pedi pra parar Gente, é sério isso aqui, é sério Esse coroa vai morrer do coração olhando pra essas meninas, viu? Como é o nome dele? Branco Branco, tu cuidado, rapaz Quando ela fez assim, ó Branco tirou o chapéu e falou Meu Deus, é agora que o mundo acaba Vira pra ele Eu disse eu Ave Maria, branco Tira a mão da cara de branco, tira a mão Ó, branco Branco vai morrer Ô, branco Pôzão no chão E o pôr Agora você, morena dos olhos verdes Eu disse eu Parado no bailão O galego tá maluco também, ó Pôr posão no chão E o pôr Meu Deus do céu E essa Ô, meu pai Eu Parado no Alô, ambulância Vem socorrer branco aqui Que branco desmaiou E o pôr posão Um Dois Um, dois, três Eu Parado no Bailão Vestendo o pôr posão E o pôr posão no chão E o pôr posão Oh Lelelelelele Uou